That's right Uh, uh, we got your love Quem quer curtir a vida, quem quer se divertir Vem com MC Coringa e deixa o corpo sacudir Vai, da nada, vem que vem Rebola até o chão É quebra que hoje eu quero ver bumbum mexendo Vou pedir pro DJ tocar só pra te ver dançar Vem pro meu mundo se acabar Da nada, vem que vem Rebola até o chão É quebra que hoje eu quero ver bumbum mexendo Beleza! Nesse clima que estamos de volta com o programa Companhia Art Show O Pânico, o mais estabanado do Brasil Dianne Fisher, a mais charmosa da galáxia Eita bixiga! E o DJ Digão, o mais fiel da Inglaterra É, agora é fiel, né? Tem que ser fiel Só quem conhece o Digão, pessoalmente, sabe porque ele agora virou um homem fiel Para de falar da minha vida Se eu tenho nada a ver com isso O Pânico manda falar Oh, desculpa, Pânico Não era pra falar isso, né? Então tá, de volta com o programa Companhia Art Show nesse clima Todo sabadão, às 16 horas Domingão, às 14h30 Tá, avisa a galera E durante a semana também tem Companhia Art Show No horário rotativo da RTV Tá, daqui a pouquinho vai ter o quadro de povo na TV, beleza? Mas antes quero falar da empresa Instituto em Beleza de Maringá Atenção mulheres, atenção homens que estão desempregados Tá meio desanimado com a vida Tá meio sem saber o que fazer Né? Eu vou dar uma dica pra vocês, hein? Faça um curso numa área que não tem desemprego É, Pânico? Beleza? Então tá Seja um profissional numa área Cabeleleiro, manicure, pedicure, maquiador, depilador, entre outros É verdade, né? Se você parar pra pensar É verdade Porque existe milhares de salões, né? De beleza Toda esquina tem É uma loucura Mas todos estão lotados, né? Quer dizer, então, você pode fazer um curso E pode trabalhar De princípio ali como funcionário Mas logo, logo você vai abrir um salão pra você mesmo, minha querida É E na Embeleze Você vai ter um diploma E que diploma, né? Você chega no salão e fala Fiz o curso lá na Embeleze Aí já muda a história, minha querida Então Ligue agora Garanta sua vaga 3226-1111 Ou pode estar visitando e conhecendo A escola Embeleze Na Avenida Brasil 3621, segundo andar Lembrando também que o quadro Transformação É produzido pelo Instituto Embeleze de Maringá E lembrando também Atenção, mulheres Vocês podem ser modelo Lá da Embeleze Modelo, Thiago Ventos É o seguinte Você chega lá Precisa pintar o cabelo Cortar Fazer um alisamento Lá na Embeleze Você só paga o produto A mão de obra É por conta deles Bacana, né? Então Embeleze Também na parceria do programa Companhia Art Show Mandando um abraço então Ao Walter A Meire A toda a equipe Da Instituto Embeleze de Maringá Então tá 4 Povo na TV Toda semana O pânico O nosso repórter Davi Daqui a pouquinho O Davi vai estar aqui No palco da República, hein? Tá no centrão de Maringá Entrevistando a galera de Maringá em região, né? E nessa semana O tema foi Qual o seu artista mais chato do Brasil? Aquele cara que você liga a TV E já Ai, ai Pelo amor de Deus Se liga Vários artistas foram Foram cotados ali Falado, anunciado e tal Mas teve um que ganhou Fico até chato falar Mas vocês vão assistir a matéria agora E vai saber Que nessa pesquisa Qual artista foi mais votado na rejeição Da televisão brasileira Povo na TV Roda na tela Vai Quando toca um funk As minas botam pra quebrar Na boate DJ vai tocar Ao som do Coringa Ninguém para de dançar E aí rapaziada que tá acompanhando a gente aqui no Coperninha de Show Está começando mais um quadro Povo na TV E hoje a gente veio pras ruas de Maringá Pra perguntar pro povo Qual que é a pessoa mais chata da televisão brasileira Então vamos atrás deles Pra saber o que eles acham, né? É isso aí, vamos lá Vai, vai, vai Quem que você acha que é a pessoa mais chata da televisão brasileira? Faustão Pedrão Afinal, meu O que que aconteceu Quando esse pentelho do teu pai foi ver você Numa apresentação na escola Onde você estuda O que que aconteceu? Ó, antes de tudo Pentelho nada Ó, antes de tudo Pentelho nada Vamos lá dentro buscar essa funcionária exemplar Como que é seu nome, moça? Renata Ingrata É, não, é só a Renata, né? Só a Renata Ela veio aqui pra fazer uma denúncia anônima Por isso que não vamos colocar o rosto dela Coloca assim, mentira Qual que é a pessoa mais chata da televisão brasileira? O Raul Gil Por que que ele é chato demais? É mentira, não é chato Ele é chato sim, pode falar Ah, não sei, né? Se esse programa dele Por isso que ele é chato Que ninguém assiste o programa do cara É tão chato que ninguém assiste Qual é a pessoa mais chata que existe na televisão brasileira? Ai Aquela pessoa que na hora que você liga a televisão Cruz credo, sai daqui, demônio O Faustão Eu não assisto nem a Faust Por que não? Ai, porque é muito chato Ele, 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 ai, sei lá, não gosta Prefiro assistir outra coisa Prefiro assistir o Santos do que Faustão Assiste nós, a Companhia Art Show Eu assisto Então tá bom Faz um joinha, joinha, chupetão Vai Joinha, joinha, chupetão Tá Tá bom, joinha, joinha Chupetão Chupetão Oi gente, boa tarde Meu nome é Patrícia Martins Estou aqui no centro de Maringá Para falar pra vocês Sobre Tiago Eventos Ele é um rapaz assim, ó Que admiro muito Toda a galera do Pânico Todos os eventos Estamos aí Agora ele vai me fazer algumas perguntas Pode fazer que estou à disposição Fala, a primeira pergunta que eu vou te fazer Quanto que o Tiago Eventos te pagou pra falar isso? Não pagou nada Eu estou falando por livre e espontânea vontade Porque eu sou uma pessoa muito sincera E gosto de sinceridade Pagou muito bem, viu Tiago? Tiago, se quiser me contratar Estou na disposição aí Cuidado do meu cabelo Agora vamos no que interessa Na sua opinião Qual é a pessoa mais chata da televisão brasileira? Faustão Bom, na verdade Não entendo muito televisão não Sabe, ainda mais desses famosos aí Mas eles não São muito chatos Tchau Tchau Fica pau Tchau Fala tchau Calopsi Tchau Calopsita Então fala pra mim já que está bom Qual é a pessoa mais chata da televisão? Faustão Mais um voto Faustão Tudo bom com o senhor? Tudo Qual que é a pessoa mais chata da televisão? O da Atena Eu errei Vou fazer o que? Eu não sou perfeito Se eu fosse perfeito Está na Bíblia O perfeito sou a Deus, nosso pai Não é verdade? Não adianta me ameaçar Não adianta Porque Primeiro Se me sequestrar Não vai ter resgate Vocês vão ter que me matar Mata na hora Melhor matar de uma vez Eu vou falar pra você Quem é a pessoa mais chata da televisão brasileira Na sua opinião? É o Faustão? O Faustão O Faustão está ganhando de lavada Vamos entrevistar agora aqui Nesse ao vivo em Maringá Um rapaz aqui Vai falar pra gente Qual é a pessoa mais chata da televisão brasileira? Faustão O Faustão? Você ficou louco meu Brincadeira meu Quem sabe fala ao vivo hein? Faustão Você é rapaziada que curtiu mais o quadro Povo na TV? Agora vocês já sabem quem é a pessoa mais chata da televisão brasileira né? Agora eu vou ficando por aqui Vou dar um muro no pânico E falou Thiago é com você agora Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri